Música Liberdade é ter o tempo nas mãos. Para curtir a vida, é preciso acompanhar o ritmo frenético da evolução. A tecnologia é a maior aliada do nosso tempo. Nosso negócio é valorizar cada momento para que você tenha mais lazer e menos preocupações. Para que você perceba que a vida vale mais. Para manter o movimento da vida e sentir os bons ventos da liberdade, conte com nossa tecnologia. Nestas duas décadas em que está em atividade, a CGV tem promovido a informatização de empresas. Com alta tecnologia, geração de conhecimento e prestação de serviços, o sistema e serviços oferecidos promovem economia nos gastos e, consequentemente, o aumento de receita. Em um mercado altamente competitivo, em que novas soluções surgem a todo instante, a CGV sabe que é preciso oferecer mais. O objetivo é colocar a inovação ao alcance de suas mãos. Tudo é feito para gerar um universo de bons negócios para a sua empresa e tempo livre para você aproveitar os bons momentos da vida. Antes do produto chegar, antes do sistema novo chegar, a gente fazia tudo manualmente ou no computador, no máximo, no programa de computador. Não tínhamos controle de livros. Depois que o sistema chegou, que foi instalado, nós hoje sabemos o controle completo, quantos livros são, quantos venderam, quantos estão faltando, reposição imediata, quantos clientes temos, quanto cliente está devendo. Então a organização se tornou absolutamente melhor. Era tudo muito manual ou nós tínhamos programas que eram comprados em lojas americanas comuns. O CGV tem um serviço personalizado, ele desenha o sistema para a sua necessidade, então ele veio facilitar demais a nossa vida, inclusive em relatórios, em cálculo de compra, em controle de estoque. Foi um tremendo apoio para o nosso trabalho. Antigamente eu tinha vários tipos de relatório, então você tinha que montar, não só eliminava o seu tempo, aquilo que você precisava estar investindo em outras coisas, mas como também você não tinha tudo aquilo que a CGV hoje presta. Então a CGV veio complementar tudo num só programa. A tecnologia da CGV é acessível, clara e transparente e o resultado é a melhoria dos resultados dos clientes e usuários. Pelo site da empresa, a CGV atende a vários países com conteúdo coerente com a língua e os dialetos técnicos de cada região. Durante a navegação, a troca de idiomas em tempo real permite que você tenha contato com uma empresa que fala a sua língua. Com suporte online 24 horas por dia e 7 dias por semana, a CGV atende de forma rápida, eficiente, segura e cortês todos os clientes. A equipe de consultores da empresa ouve e analisa as atividades dos clientes com o objetivo de proporcionar uma real visão e a estimativa de suas necessidades. Para cada caso, são desenvolvidos os softwares e serviços para aprimorar a gestão do negócio de maneira simplificada. O suporte da CGV é excepcional, é muito bom. A gente liga, eles retornam em seguida para você. Sempre que precisa, dá algum probleminha, eles estão lá para te atender, para te ajudar. Eu ligo, eles me atendem, o que pode ser feito, a gente faz junto. Se eu não estou no local, eles mesmos tomam conta direto online e sempre tem um serviço 100%. Toda vez que nós temos um problema, a gente liga, a gente é imediatamente atendido. Qualquer coisa que seja de mais tempo, eles voltam a falar com a gente à noite, quando está fechado, ou antes de abrir. O suporte, a gente não tem nada a reclamar. O atendimento é ótimo, as meninas são super atenciosas. E educadas. Educadas e ajudaram bastante. Quando eu preciso, eu peço help pelo Skype. E na mesma hora, as meninas, elas entram no sistema, elas ou me ligam, ou falam pelo... Elas me ligam perguntando se eu estou precisando de alguma coisa, se eu estou precisando de ajuda. Acho assim, excelente o tratamento, a maneira como elas trabalham. Estou gostando demais. Sempre eles têm um bom atendimento, me ligam todo mês, procuram saber como é que está andando o meu sistema. Está tudo em ordem, sempre está dando atenção. Muito boa. O compromisso da CGV é real. Por isso, quem adquire seus produtos e serviços também conta com o suporte in loco. O cliente que obtém o sistema Cashbox adquire serviços e completa a infraestrutura de implantação, treinamento e suporte técnico. Ao se tornar um usuário do sistema, sua empresa tem à disposição cursos de capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem com profissionais especializados. A CGV Cashbox cuida da sua empresa, enquanto você cuida da sua vida. Mais de 700 clientes já valorizam seu tempo nos Estados Unidos, Brasil e Europa. CGV Cashbox para mim é a organização. CGV Cashbox para mim é o controle da minha empresa. É uma tecnologia avançada, é facilidade. Estou 100% satisfeito. CGV é o melhor. É simplesmente excelente, excepcional, maravilhoso, vale a pena adquirir. A qualquer instante, faça a sua vida valer mais. A CGV cuida da sua empresa, você da sua vida. CGV Cashbox. O tempo em suas mãos.